Olá pessoal, Júnior mais uma vez aqui com vocês e hoje chegou mais um produtinho. Eu já sei o que é pelo tamanho. Vamos abrir ele aqui, hein? E é ele mesmo, hein? Poxa, eu tava guardando muito esse headset aqui. Tá aí, pessoal. É um headset da Red Dragon, da Zeus. Muito bem falado, muito bem comentado e ótimo pra jogo de FPS. Vamos lá, vamos abrir ele, testar ele, fazer tudo de bom com ele e muitas jogatinas também. Tem uma caixinha que protege ele. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Ah, ele é um headset 7.1, tem RGB, blá, blá, blá. Vamos lá, vamos ver o que interessa mesmo. Tem um controlinho, dizem que a almofada dele é bem macia, bem confortável. Toda a descrição dele aí, ó. Ele vem em uma caixinha também bacana, ó, dá pra pendurar, que é em lojista, ó. De cara vem o manuel, né? Tá aqui o manuel dele, vamos ver depois o trem aí. Caixinha, conforta bem ele. Não vem amassado, pensei que ia vir tudo destruído. Nossa, mas pessoal, logo pegando de cara aqui, que macia é essa borrachinha aqui, né? Não é uma borrachinha, é um tecido. Nossa, que gostoso que é mesmo. Falaram que o ponto forte desses EUS aqui é o conforto e o som, hein? Vamos ver, vamos testar esse danado, ligar ele. Vê o tamanho do cabo agora. O cabinho vem também aquele cola velcro. O controlinho dele aqui, não sei se é iluminado, eu vou ligar ele agora. O cabo tem mais ou menos um metro e meio. É por aí mesmo, o cabo um metro e meio. Vem a ponta protegida, ó. Vamos plugar ele aqui no SD. Pronto, tá ligado. Olha que bonitão esse RGB que tem nele aqui, hein? Não sei se dá pra controlar via software, mas depois eu escrevo na descrição pra vocês aí. O microfone dele é bem maleável. Tem uma espuminha. Pelo visto deve dar pra trocar, em caso, ó. Tirei ela aqui, ó. Deve ter reparo pra ela também. Ficar de volta o trem. Aí. Mas eu gostei demais disso aqui, ó. Nossa, é muito macio. Muito macio mesmo. Deixa eu ver como fica na cabeça aqui. Eu não vou mostrar meu cabeção pra vocês. Pessoal, acabei de testar ele aqui. Nossa, ele é muito bom. Ele isola bem o som mesmo. E olhando a caixa aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas ainda vem essa porrada de adesivo pra você colar no seu setup, se você quiser, né? Muitos adesivos. Pessoal, só pra finalizar aqui, né? O controlinho que eu não apresentei. Mas ele tem como aumentar e diminuir o volume. Anular o seu microfone. Tá? E o último botãozinho aqui é pra mudar o RGB, ó. Você consegue mudar o Gustavo, ó. Esse aqui fica o Rainbow fixo. Sem cor. Fica brilhando todas as cores, ó. E mudando de cor no meio. Fica muito legal esse aqui também. Ó, esse fica uma cor só. Pulsando. Uma cor só pulsando. E a cor fixa. São esses cinco modos aí mesmo, ó. Sem cor. Trocando de cor tudo. Bem bacana esse aqui. Nossa, ele tem uma boa acústica. É bem confortável mesmo. E com certeza você consegue passar horas com ele na cabeça. Então, né? O logo da Red Dragon aqui. E sem dúvida, olha só. Bem maleável mesmo. Ele tem regulagem de altura, ó. Quem tem o cabeção muito grande aí, ó. Acerta na altura. E tá aí, pessoal. Esse foi mais um produtinho que acaba de chegar. Esse aqui vai melhorar muito as minhas jogatinas. Quem gostou desse vídeo, deixa um like. E se inscreve no canal. Que quando terminar de escrever os mil inscritos. Eu vou estar fazendo um belo de um sorteio pra vocês. Tá bom? Produto da Red Dragon. Eu uso esse headset maravilhoso aqui. Que é muito bem falado. E eu vou jogar muito com ele, hein. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!